Muito, muito bem recebido, muito bem recebido, porque Michel Temer é uma pessoa que tem trânsito com todos, tem trânsito conosco também, tem experiência, tem habilidade política, tem paciência para fazer o jogo do entendimento e, sem dúvida, tem uma ascendência sobre o PMDB. Tudo que nós mais precisamos hoje é buscar uma pacificação no PMDB. E eu acredito que esse pode ser um passo importante para isso. Bom, realmente, sem dúvida alguma, isso mostra que a presidente já virou realmente presidente do parlamentarismo. É bem que o primeiro-ministro está indicado, então. Ela transferiu o governo para o PMDB, é isso?